Por que? O que promove é o comportamento e a atitude, não é o conhecimento técnico. E aí você fica olhando e fala, caramba, eu faço super o meu trabalho, trabalho aqui há tanto tempo, ou até mesmo já faço além do que se espera para o meu cargo, mas eu não sou reconhecido, não sou reconhecida, não sou valorizado. Tem que trocar de empresa. Olha só, por que que trocar de empresa pode não ser a solução? Eu não estou dizendo aqui que você não pode trocar de empresa, você até pode. Mas eu quero te ajudar a não fazer o movimento e ficar mais uma vez frustrado ou realmente decepcionado com essa jornada e achar que o problema está no mundo corporativo, achar que o problema é que isso aí não funciona mesmo, é só para quem é puxa saco, isso é carta marcada, não é verdade, não é verdade. A verdade sim é que ninguém conta, ninguém ensina como se comportar para ser promovido até uma posição de executivo e de executivo. Ninguém ensina, não tem faculdade, não tem pós, não tem MBA, ninguém fala sobre isso. Muitos chegam, os que chegam sequer sabem por que chegaram, não existe clareza, esse é um tema que é pouco falado. E é por isso que eu criei a bússola executiva, para falar sobre exatamente aquilo que te promove. E ó, o que te promove é o seu comportamento, são as suas atitudes, é a sua forma de falar, é a sua forma de agir, mas é principalmente, principalmente a sua forma de entregar o seu trabalho, a sua forma de entregar o seu resultado, mesmo que você faça ele perfeitamente bem, mesmo que você ajude outras áreas, se você fizer falar como um executor, como uma executora, você não será promovido. E aí vai ter uma impressão equivocada de que o problema está na empresa. Aí você troca de empresa, e adivinha o que acontece? Você, de novo, não é promovido ou promovida. Porque o problema não está na empresa, o problema não está fora, o problema é você. Veja, não é que o problema é você, mas sim a solução está com você. Não adianta você repetir o seu comportamento atual, o comportamento que não te promoveu, trocar de empresa, fazer igual e achar que vai funcionar. Não vai funcionar, muito provavelmente não vai funcionar. De novo, quer trocar de empresa? Pode trocar, mas o importante é você adquirir os comportamentos certos. O importante é você, se trocar de empresa ou se decidir ficar onde você está, você agir como um futuro executivo, como uma futura executiva. É o que eu chamo de ser antes de ter. Quem a gente promove? Quem tem isso. Quem aprende a ser antes de ter, que é pensar, falar, agir, entregar como um executivo hoje, independente do seu cargo. Quando você faz isso, você demonstra para a empresa uma vontade incrível de transformar resultado, de gerar valor, mas principalmente conectado com a empresa, com a companhia. Não é só executar a tarefa, mas é o porquê eu executo aquilo. E aí, naturalmente, você se torna desejado pela empresa. Nenhuma empresa vai perder um profissional que sabe ser antes de ter, ou seja, que é o executivo antes mesmo de ter um cargo. Quem não quer alguém que faz isso? Qualquer um quer. E se você não está sendo promovida porque você não está demonstrando, você ainda não é o ser antes de ter. Você é só um executor que trabalha super bem na sua função e fica esperando uma promoção acontecer. Não acontece. Não fica triste. Fica feliz que você está me assistindo. Fica feliz que eu estou te contando que ninguém te conta. Eu estou te dando condição de fazer uma jornada nova e uma jornada de sucesso. Então, o grande lance, o grande lance é o seu comportamento, é a sua atitude, é isso que determina a sua carreira, é como você lida com os assuntos do dia a dia. Então, sabendo disso, não adianta trocar de empresa e repetir comportamento. Isso não vai te promover nem onde você está e nem na nova empresa.